Durante as férias escolares, é comum a antiga brincadeira infantil de soltar pipas. Porém, a diversão traz com ela o perigo do uso do cerol, uma mistura de cola e vidro moído que pode até matar. Ele utilizado em linhas de pipa é uma arma silenciosa, uma arma perigosa, é uma navalha super cortante que é colocado na mão da criança, ou produzido pelas crianças, ou produzido por adultos, colocada na mão de crianças, onde coloca em risco a vida de pedestres, ciclistas e motociclistas e pode causar morte. As principais vítimas são motociclistas e ciclistas. Ronaldo foi uma delas que sofreu ferimentos na perna ao passar por uma linha de pipa com cerol. O uso de um acessório conhecido como antilinhas pode proteger a pessoa de um acidente fatal. Eu estava andando de moto, uma moto na frente já tinha arrebentado a linha. E eu cortei a minha perna na linha que estava presa até na outra moto. Eu fui ultrapassando e conforme eu passei rápido, esse cerol já cortou a calça minha própria para andar de moto e ainda feriu a minha perna. Segundo dados do pronto-socorro João Paulo II, no ano passado, quatro pessoas deram entrada vítimas do cerol com ferimentos graves. Já no início das férias deste ano, um senhor de 63 anos foi atingido no pescoço e teve que ser submetido a uma cirurgia. Um dos locais onde se aglomera várias pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos, aos fins de semana, é uma praça no Conjunto Santo Antônio. Mas quem mora nas proximidades não aprova brincadeira, pois alguns danos já aconteceram, o que aumenta os pedidos de reparos da Eletrobras. Todo ano, quando chega essa época, a Eletrobras Distribuição Rondônia aumenta as suas informações aos seus clientes. Faz campanhas publicitárias onde a gente informa do risco de soltar pipa em local inadequado, que é o local onde tem a rede elétrica. O ideal é soltar em locais descampados, abertos, em campos, em praças mais abertas, onde não exista a rede elétrica para que não venha a ocorrer nenhum tipo de acidente. Uma lei municipal de 1995 proíbe o uso de cerol em pipas ou papagaios, estabelece apreensão e inutilização dos objetos e ainda fixa multa aos infratores.